Olá viajantes, bem-vindos ao Central Pandora. Os fãs de jogos estão esperando ansiosamente por Borderlands 3, e depois que a Gearbox não anunciou nada na Game Awards, como muita gente achou que ia acontecer, voltamos a pegar algumas migalhas de informação na internet para tentar descobrir mais sobre o jogo. E nesses últimos dias vazaram coisa pra caramba, hein? Eu estava esperando um pouco para essas informações ficarem um pouco mais concretas, um pouco mais confiáveis, para que algumas fontes falassem mais sobre elas, e eu acho que chegou num nível bem interessante para a gente poder começar a comentar sobre isso. Eu estou baseando as minhas informações em vídeos do Supmato, que teve suas informações passadas pelo SSS League, que aliás é um canal que acertou muita coisa sobre Fallout 76 e Cyberpunk 2077, também um vídeo do The Know, que supostamente tem uma fonte interna não revelada, e algumas informações do Twitter do Randy Pitchford, que é presidente da Gearbox. E já vamos começar aí com o vazamento mais importante do jogo, a imagem dos três personagens jogáveis. Essas fotos foram mandadas através do Twitter para o Supmato, e ele consultou as fontes internas dele lá, e ele conseguiu confirmar que sim, esses são os bonecos que vão ser os jogáveis do Borderlands 3. As imagens ainda são artes conceituais, não dá pra saber quando elas foram feitas exatamente, por isso o design final pode mudar bastante quando o jogo for lançado. Mas já dá pra ter uma boa ideia de como os personagens vão ser. O primeiro personagem que a gente vai falar aí é o Operative, que se chama Zane. Como dá pra ver, a roupa dele parece bastante tecnológica, e considerando que personagens com classes operativas em jogos, são sempre espiões e focados em stealth, o Zane seria então o assassino da nova turma, assim como o Zero era no Borderlands 2. Segundo a fonte do The Know, o assassino de Borderlands 3 teria a habilidade de criar alvos falsos, assim como o Zero fazia para atrair inimigos no Borderlands 2. E isso parece se encaixar um pouco na imagem do Zane, principalmente na parte do gadgets ali, que aparece no embaixo. Que pode significar que a tecnologia de criar uma cópia digital é um dispositivo, e até se a gente olhar ali no ombro dele, parece que tem um dispositivo meio tecnológico, uma lente de uma câmera, que possivelmente pode ser usado pra criar a cópia digital. O personagem tá muito bem vestido, lembra um pouco o Slade Wilson lá da DC, e não tem muita informação sobre ele, só esse visual né, da foto, e o fato de que ele vai ser o novo assassino do grupo. E o outro personagem é o Beastmaster, chamado de Flack. A primeira coisa que se destaca nele é o fato dele claramente ser um robô. Apesar disso aqui parecer um capacete, no torso dá pra ver que é fino demais pra ser um ser humano. Aliás, ele lembra bastante o Loader Bot, do Tales from the Borderlands, mas como já foi informado, os quatro personagens principais serão todos originais, então esse é um robô novo. E ainda de acordo com as fontes lá do Denou, o Beastmaster vai ser o Hunter da equipe, e vai ter habilidades de sumonar, assim como o Mother Kai no Borderlands 1, e a Macromancer do Borderlands 2. Os jogadores vão poder escolher três animais diferentes, né, três criaturas que o Flack vai controlar e vão ajudar ele em combate. Esse negócio de escolher três diferentes, entra aí num fato novo, de que as habilidades dos personagens vão ser personalizáveis, mas a gente vai entrar nisso logo. E a terceira personagem vazada é a Mose, que na foto dá pra ver que ela vai vir acompanhada com um Aaron Bear Mac. Isso corrobora a informação do Denou, de que a Mose, que vai ser da classe Soldado, tem como skill principal um mecha no melhor estilo Titanfall. Eles também falaram de uma informação muito legal, é que uma das árvores dela vai ser baseada no co-op, e o Iron Bear vai ter uma torreta no ombro que outro jogador vai poder subir e usar, ou seja, é uma dinâmica muito interessante. E pra quem tá reconhecendo a Mose, ela é aquela personagem que apareceu no teste de Engine que a Gearbox apresentou em março de 2017. Na época ela falou que não precisava se preocupar com o personagem, que ela não ia aparecer no jogo, que era só um teste mesmo de iluminação, mas aparentemente era sim um vídeo mostrando algumas etapas iniciais do Borderlands 3. Ainda não dá pra ver nada da Siren, só dá pra ver ele com uma mãozinha azul, que não dá pra confirmar se é ela também, mas parece um pouco aquelas tatuagens que a Maya tinha. Mas o Denou falou que ela vai ser uma personagem focada em melee, e ela vai ser tipo o Brick desse Borderlands. Não dá pra confirmar muitas outras informações sobre o visual, mas o Supimato falou que ela vai ser uma personagem negra e bem musculosa, e ela vai ter três habilidades diferentes. Assim como o Flak também vai ter. Com ela, o jogador vai poder escolher um combate corpo a corpo, como é o Denou lá falou que ela vai ser mais puxada pro Brick, ou então ela vai ter uma habilidade de apoio aéreo, talvez parecido com o Wolf e o Scent do Willhelm no Borderlands Pre-Sequel, ou um poder de phase lock pra controle de multidão, bem parecido com a Maya do Borderlands 2. E sobre esse negócio aí de ter três habilidades diferentes, foi vazado que o jogador vai poder escolher entre três skills de ação durante o jogo. Só vai poder usar uma de cada vez, e pra trocar vai ter que restaurar todos os pontos de habilidade. Isso permite uma customização muito maior dos estilos de jogo, e aumenta consideravelmente o fator de replay e o endgame do Borderlands 3. Pra quem gosta de jogar o jogo de novo e de novo e de novo, como eu gosto bastante, é um negócio muito interessante, porque você vai poder fazer diversas builds diferentes, jogar com personagens de jeitos diferentes a cada vez, então realmente é uma mudança bem legal e bem aprovada. Já sobre a árvore de skill, só foi falado que vai ser algo muito maior, mas ainda assim familiar, o que dá pra entender que vai ser algo aprimorado e modernizado, mas ainda vai ter as raízes nos sistemas que a gente já conhece e já ama, né? O que é bem interessante, porque o Borderlands pode ficar um pouquinho complicado pra quem não entende muito dessas árvores, então ter algo muito maior, que fosse um pouco mais complicado, talvez não ficaria tão bom. Sem contar que o jogo é uma sequência de um jogo adorado pelos fãs, então ele tem que ter elementos que parecem com o que a gente já conhece, né? E o sistema de arma parece que vai mudar também aí, tá vendo um negócio bem interessante, que é a possibilidade de customizar a arma, e não só na parte visual. Por enquanto, a informação que a gente tem é que vai dar pra mudar os elementos da arma, e talvez aqueles itens que mudam a velocidade de recarga, a velocidade de tiro, a precisão e muito mais. Algumas pessoas gostaram dessa informação, outras nem tanto, como eu, por exemplo, porque eu acho que o Borderlands tem que ter muito mais do farmar a arma, do grinding, né? Que é ir lá e matar o bicho de novo, de novo, de novo, até conseguir o que você quer com o elemento que você quer. Pode ser que a diferença é que essa nova customização mantém um equilíbrio bom entre você poder construir a sua arma e você poder ir atrás da arma do jeito antigo, né? É o jeito a esperar pra gente ver. O interessante é que isso vai melhorar bastante a build dos jogadores, e a possibilidade aí de você jogar o jogo do seu jeito. E o legal é que tem pelo menos uma arma aí quase confirmada, né? O lança-chamas da Boring Company, do Elon Musk. No Twitter, quando o Elon Musk tava brincando lá sobre o lançamento do lança-chamas, falando que ele era ciente, que vinha com uma blockchain, a palavra-chave de segurança era criptoeconomia, o Randy Pitchford chegou a comentar Elon, eu vou adicionar isso ao nosso novo Borderlands, super sério. Me fala se você quer escrever o texto especial da arma. Talvez você já até tenha escrito, vamos apenas procurar aí um dos seus tweets. Claro que isso pode ser só uma piada, né? Mas o lança-chamas da Boring Company tem muita cara de ser uma arma do Borderlands. Então pode ser aí que no Borderlands 3 a gente tenha uma arma incendiária, escrita pelo próprio Elon Musk. E a última dúvida que todo mundo tava aí é na onde vai se passar Borderlands 3? Bom, a gente já sabe que não vai ser em Pandora, porque lá no final do Borderlands 2, eles encontram um mapa com outras vaults e elas apontavam pra outros planetas, já dando a entender que a gente ia pra outros lugares. Por enquanto, a informação mais concreta é que o jogo vai se passar em um planeta chamado Prometeia. No canon do jogo, Prometeia é o planeta onde a Atlas Corporation descobriu tecnologia alienígena, além de ter sido o planeta onde a primeira vault foi encontrada. Dois easter eggs do Battleborn indicam que o Borderlands 3 vai mesmo se passar em Prometeia. Um é uma série de código Morse em diferentes missões do jogo, e outro é uma pichação em um dos mapas nessas missões. Os códigos Morse trazem as seguintes frases, Visite Prometeia, Crianças da Vault, Não estamos mais em Pandora, Tannis não é o que parece, E não abra as vaults. Além disso, no mapa Atticus and the Trial Rebellion, é possível ver uma parede com a pichação escrito Prometeia, E no azinho lá do final do Theia tem o A, que já é aquele A da vault que todo mundo que joga Borderlands conhece. E algumas outras informações aí sugerem que o jogo também vai se passar em Eden 6, mas como essa não é uma informação muito concreta, eu não consegui achar fontes muito fortes sobre elas, eu não vou elaborar muito nisso. Por enquanto, essas são as informações que a gente tem aí, que a gente conseguiu dar mais credibilidade. Mas como sempre, é bom levar elas aí com um certo ceticismo, já que nada foi confirmado pela Gearbox. Essas imagens dos personagens podem ser muito antigas, pode ter dois anos aí, pode ter mudado tudo. Então, por enquanto, é isso. A gente tem que esperar aí, vamos ver se vão lançar alguma coisa antes do final do ano. E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai trazer pra vocês muito mais curiosidades e informações sobre o universo da ficção científica. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal